Olá! Sim, tu aí! Queres ser youtuber? Ou és youtuber? Estás com dificuldades em cresceres no youtube? Sabes como é que se cresce no youtube hoje em dia? Vou-te explicar! Crescer no youtube hoje em dia! Bem, para começar vamos direto ao assunto Hoje em dia para crescer no youtube tens de falar mal de algum youtuber É só isso! Basta que falares mal de youtuber tens sucesso Mas vais receber muito weight e muitos deslikes Isso é muito mau, eu sei! O lado bom é que vais receber muitas visualizações Vou dar um exemplo de como se tornar um youtuber que fala mal de outros youtubers Oh pessoal, vim aqui falar de youtuber, meu! Está-me a dar grande raiva, pê! Um youtuber que acabou de comprar uma mesa Acabou de comprar uma mesa que só me desce Para quê? Para quê? Porque é gordinho, é gordinho Não consegue andar, é capaz é isto E agora está a perder peso, está a perder peso E para cá você vai subir e descer a água Agora vou sentar-me a editar-tum Ah, agora vou gravar-tum Vou subir, é pá, vais perder peso É só escrever e estou aqui levantado É, é estúpido, é totalmente estúpido Ele gastou quase 2 mil euros na mesa Em vez de ajudar as crianças, os cães que estão ali A querer comer pedigree Ele está a gastar dinheiro numa mesa que só me desce E depois, não é só isso Na parte da edição, ele edita bastante Sim, bastante! Porquê? Porque em vez de mostrar o jogo Está a mostrar a porcaria da cara dele Ai, isso não pode ser Isso não pode ser Eu, eu, eu Eu odeio aquele youtuber Porquê? Eu, edito, sabem com Nada Pessoal, vocês têm que ver a porcaria do canal Eu, autentica porcaria Oh, ele não me presta para nada Ele é o pior O pior de todos A sério É uma porcaria A segunda forma para crescer no Youtube Hoje em dia É fazer, por exemplo Uma música Não é estúpida Uma música viral Ok? Um vídeo viral Uma música viral REVENTA kindly ty Basta só ter um ritmo bacano, uma letra estúpida, vocês vão ter sucesso. É assim que se cresce hoje em dia no YouTube também. A terceira forma é fazer polémica. Palhaços assassinos é o que está agora a bombar, não é? Palhaços assassinos, epá, vão ver ali um palhaço assassino de YouTube. A quarta forma é clickbait. Se vocês fizerem clickbait, vocês vão crescer muito. Visualizações. Se vocês, por exemplo, colocarem assim. Eu ganhei o Cristiano Ronaldo. E depois no vídeo a pessoa abre pegs e tenta ganhar o Cristiano Ronaldo. Antigamente, para crescer no YouTube era de uma forma mais, não é simples, mas mais justa. Antigamente, para crescer no YouTube era fazer, por exemplo, séries de videojogos, vlogs, curtas-metragens muito bacanas, com uma boa qualidade, com alguma certa piada, etc. Na parte dos YouTubers gamers, era, por exemplo, fazer vídeos de um certo jogo com uma série muito bacana, bom comment, ou seja, bom comentário. Na altura era assim os requisitos. Por exemplo, também a qualidade de imagem era interessante. A edição muito importante também e, principalmente, interagir com os espectadores, que é isso, uma das coisas mais importantes antigamente no YouTube. Hoje em dia também é, mas... Pouco. Mas, no entanto, a interação não fugiu no YouTube, ok? Hoje em dia está a interação, é muito importante, eu sei, eu recomendo para quem está a começar no YouTube ou quem já é YouTuber, interagir muitas vezes com os vossos inscritos, ok? O que é muito importante. Mas o que me deixa chateado, por exemplo, no meu caso e no caso dos outros YouTubers, é, por exemplo, YouTubers que estão há muito tempo no YouTube a produzir conteúdo e não crescem, ou seja, não crescem devido crescimento rápido, ok? Há certos YouTubers que fazem esse tipo de vídeos, não é? Essas polémicas, etc. E o que eu acabei de falar e, bum, se disparam lá, bum, é logo assim. Podem criar um vídeo, porque a pior imagem, a pior edição, tipo, nem editam, é só puxar a porcaria e até a vez a pessoa ali clicar na câmera, para veres tudo. Nem edita sequer, nem corta ali a parte inicial e a parte final. É logo, pum, toca a andar. E tem muitas visualizações, tem muitos inscritos e tanta gente gosta. Os Anbosses Review, para mim, são um dos vídeos muito importantes. Porquê? Vocês estão interessados no produto, ok? Epá, eu quero comprar, por exemplo, aquela Canon 700D. Imaginem. Mas antes de comprar, eu preciso saber se vale a pena mesmo comprar. O que é que vocês vão fazer? Copiam o nome da máquina, da máquina fotográfica ou da SLR. Copiam, por exemplo, Canon 700D. Vão ao YouTube e escrevem Canon 700D, Unboxing e Review. O que é que vocês vão ver? Vão ver ele tirar da caixa, ver o que é que está lá dentro da caixa, que é a câmera e os assórios da câmera e depois vai ver review, que é ver a qualidade da câmera, falar um pouco sobre a câmera, etc. É por isso que os Unboxes e Reviews são muito importantes para o YouTube. A porcaria está assim, ok? Os Unboxes estão aqui. Aqui no meu cacho. É para vocês terem uma noção. Portanto, eu vou falar do Gaming. Há aquele Gaming fixe e há aquele Gaming mau. Já vou-vos explicar como é que é. O Gaming bom é vocês fazerem um Gameplay bacana, falarem bem, sempre ter aquela piada, aquele humor, aquela azia, toda a gente gosta de ver a azia. É, bate-pão! Na pós-produção, ou seja, na parte da edição, fazer, por exemplo, fazer facecam, ou quem não tem câmera faz com a voz, faz só a voz, mas na pós-produção. E aqui está a voz, tudo bonitinho. Por exemplo, em vez de eu meter o vídeo todo seguido, para o pessoal não estar ali quase 50 e 10 minutos a ver o Gameplay, pá, fazer highlights, highlights é melhores momentos, me ver aquelas partes que mais destacam, por exemplo, no FIFA, por exemplo, no contra-ataque, aquele que foi o meu contra-ataque, então corto, vou cortar aquelas partes mais secantes, aparece o meu contra-ataque e meto a dar, ok? Pronto, é cortar, vou cortar a parte que não interessa e colocar os que mais interessam, por exemplo, os gols, os melhores lances, etc. Neste caso, o FIFA. Mas há outros jogos, como chuta, os melhores momentos de vocês matam, etc. A parte má é nada de interação. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 17, Ultimate Team. Vamos lá, então começar. Bem, mas daqui a mistura é a minha equipa. Ok, busquei esta, pronto. Vou existir aqui o Borussia Dortmund, ok? Deixa eu encontrar um player. Pá, demora um bocadinho, é normal. Ah, já encontramos um player, nice. Ok, agora vamos aqui escolher... Tá bom, pronto, ok. Bem, bem, vamos lá então começar já. Perceberam, não perceberam a diferença? Alguns canais fazem isso. E estes canais é o que tem mais inscrito do que aqueles que fazem mais interação. Alguns, ok? Aqueles que fazem mais interação são os que estão no topo. Aqueles que não dizem nada, que só estão ali, nem fazem pós-produção. Estão ali só a jogar e tem muitos inscritos. Aqueles youtubers pequenos que fazem interação e não crescem. Estou a passar esta mensagem para os youtubers pequenos, tal como eu. E se tu estás a ver este vídeo e és youtuber, se és pequeno, tu estás a perceber mais ou menos a mensagem, ok? O que eu tenho que te dizer a ti é nunca desistas. Se és um predador é nunca desistas. Predador significa para caçar, não é? Tens ali um objetivo. Tu tens um predador, então tens um objetivo. Nunca desistas. Não faças clickbait. Não enganes ninguém, ok? Bem, predadores, foi até um gostado deste vídeo totalmente diferente. Um vlog a falar sobre o que é que estás a passar hoje em dia no YouTube. Eu prefiro o ano 2011, que foi o melhor ano de YouTube. 2011 e o 2012. Digam-nos nos comentários qual para vocês foi o melhor ano de YouTube. Onde teve muitos YouTube bacanas, muitas séries a bombar. Para mim foi 2011 e 2012. 2011 foi onde eu comecei, portanto é o melhor ano. Ai, graças. E é isso para todos. Digam as vossas opiniões sobre o YouTube hoje em dia. Vou ver todas as vossas opiniões, ok? E se possível deixem o vosso super like e partem-me com os vossos amigos que isso ajuda bastante. Sigam-nos nas redes sociais, estão todos onde? Põe-se na descrição para não perder nenhuma a atualização. Também para ficar aqui a paz de tudo. E inscrevam-se para aparecer aqui à nossa família dos predadores, que é um espetáculo. Então é, muito obrigado a todos, fica bem aí. Até a próxima. Ok, bom corte. Era, era para ser um bom corte. Era para ser um bom corte. Era, era para ser um bom corte.